Samir, agora começando com o Sonic, como vocês podem ver, aí ó, quem tá aí, se inscreve, deixa o like se gostar, e aí, bora pro vídeo. É só pegar as gordinhas, nossa, é, começando. Sorte. É, eu entrei pro portal, que é o bônus. Tão rápido assim? Tchau. 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 Isso é muito bom Eu já vou Eu vou estar enfrentando o robotinho aqui 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 Agora Apertar aqui Terminei aqui a fase E quem gostou do vídeo, dá um like Seja o canal E Falou Fui